Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método Exclusivo De você estar passando A tunagem mod do Avenger Do seu amigo para você Ou o Avenger seu para o seu amigo Galera, estou trazendo esse método aqui Com exclusividade aqui no canal, tá bom O método tinha tido um hot fix Ele tinha sido pateado aí E agora a gente está trazendo esse novo Método aqui, muita gente estava pedindo Irmão, como que fazia para estar Passando a tunagem do Avenger para o outro Do amigo e tal, galera Estamos trazendo esse método aqui Já queria agradecer demais Ao parceiro que teve a ideia Me chamou para testar E a ideia foi com sucesso Tá, então O crédito eu deixo aqui Para o meu parceiro Nego Drama Ele está com a conta Moleque Ghost Tá bom, beleza Eu estou com a conta da minha mina aqui Da irmã, tá Galera, aqui é o seguinte Esse método aqui É... Não estava funcionando Não tinha o método Foi uma coisa Até um pouco legal de se pensar Pensou E deu certo, tá bom Então agora você sim Vai conseguir pegar a tunagem Do Avenger Do seu amigo Tá bom, galera Creio eu que não tem lugar nenhum Não vi nem na gringa Muito menos BR Vamos lá Galera, aqui é o seguinte Para fazer esse método aqui Você vai, claro Precisar da ajuda Do amigo Que vai te passar a tunagem Tá bom, então Quem vai me passar aqui É o Nego Drama Que está aqui com a outra conta dele Beleza Ele vai me passar a tunagem Do Avenger dele Tá bom E eu que vou pegar A tunagem do Avenger dele Vou começar bugando aqui Dentro do estacionamento Do cassino Tá bom, galera Precisa ter a penthouse, irmão Não, não precisa, galera Você só precisa Ser afiliado Para poder acessar O estacionamento do cassino Tá bom O que é afiliado, irmão? É uma parada que você vira sócio Dentro do cassino Vai lá na recepção Tá Vai lá, paga 500 dólares E você vai ter O acesso Ao estacionamento do cassino Tá bom, galera A parte mais Filha da mãe Do Glitch É essa daqui, galera Mas ela é chata mesmo É chata mesmo Tá bom Ela é chata Muito chata Você pode enguiçar aqui Que você não pode nem Às vezes você vai até desistir Não vai querer conseguir Porque a porra do negócio aqui É muito chato de verdade Tá bom Vamos lá Primeiro passo Você vai ter que solicitar Um serviço aqui Do Gerald Do Simon Ou do Martin Beleza, galera Eu vou ligar aqui no Gerald E vou solicitar o serviço Tá bom, galera A gente vai fazer um bugzinho Ali no elevador Beleza Então, ó Ixi, tá cadeado isso aqui Meu Deus Vamos em outro Vamos aqui do Vamos do Martin Aqui, galera Do Martin Vamos ver se dá pra solicitar Aqui o serviço Beleza, ó Solicitar o serviço Então Eu vou solicitar o serviço Aqui do Martin Pode ser o Martin Ou o Gerald Ou até mesmo o Simon Beleza, galera Então assim que chegar o serviço A gente vai fazer o que? A gente vai levantar o celular E vai deixar Olha, ó Chegou A gente vai levantar o celular Vai vir aqui, ó Clica em cima do convite Vem, encosta aqui Tá bom, pessoal? Agora é a parte chatinha Até que essa parte aqui Não é tão chata assim Tá bom? Mas é o seguinte É... Você pode estar tendo Um pouco de dificuldade Beleza, galera Você pode estar tendo Um pouco de dificuldade Então como funciona? Segura o Options No fundo Tá? Esse método aqui Funciona pro Xbox One Só que lá Não tem Avenger Mod Pelo menos eu nunca vi Então Não vai ser muito interessante Mas funciona também Tá? Então eu vou falar aqui Do PS4 Segura o botão Options Solta o Options Meio segundo depois Clica em cima do convite Beleza? Vamos lá Ó Não deu certo Não escutou o barulho do clique Não deu certo Vem, se afasta aqui Convite de novo Clica Deixa um clique Pra aceitar o convite Volta, encosta no elevador Segura o Options Solta meio segundo depois Clica no convite Ó Deu certo, tá? Então eu escutei O barulho do clique Do convite E apareceu o menu de pause Tá bom, galera? Aí vem dar uma desbugada aqui, galera Então essa aqui É a parte que é muito chata Que você vai ter que fechar O menu Do pause Vai segurar Seta pra baixo E vai clicar Ou no cassino Tá? Ou você clica na Paint House Se você tiver Tá bom? Então vamos lá Ó, cliquei na Paint House Tá bom, galera? E aí ele veio O movimento de entrar No cassino Abriu o lobby do serviço Deu a tela preta de fundo Beleza Aperta B aqui Confirma Tem certeza que é pra sair B, né? B no Xbox Ou bolinha no PS4 Tá bom? Vai acontecer isso Vai sair do serviço Vai cair no limbo Tá? E a gente já está bugado Topzera demais Tá bom, galera? Então agora a gente vai lá Pro bunker Tá? Do amigo E assim eu vou falar Mais um pouquinho O que que precisa fazer Né? O amigo vai precisar fazer O que que ele vai precisar Ter também Beleza? Beleza, pessoal? Tô chegando aqui no bunker Eu vim com um carro de rua Tá certo? É... Eu não posso Chamar nenhum veículo Pessoal meu, galera Não posso ter nenhum veículo Pessoal meu Ativo no mapa Todos tem que estar Dentro da garagem Tudo certinho Tá bom? Então eu buguei lá Peguei um carrinho de rua E vim pra cá Tá certo? O meu amigo Precisa ter o bunker Tá bom, galera? Ele tem o bunker ali Beleza? E ele tem a motinha aqui Que vai me bugar Façam com o moto Que é muito mais prático E é com a gente Tá dando mais certo Com a moto Tá bom? Nem eu e nem meu amigo Estamos registrados Como nada Tá? A gente vai fazer o processo aqui Sem estar registrado Tá bom, galera? Já me aposentei aqui De... Deixa eu ver já De... De... De motoclube Beleza? Então a gente vai fazer o processo Dessa forma Eu vou subir na garupa O que o meu amigo vai fazer, galera? Ele vai apertar menu de interação Vai vir aqui em cima de racha Vai até aquela bolinha amarela Que tem ali no bunker E ele vai clicar em cima de racha Beleza? Então pode ir lá, ô negão Galera, presta atenção no meu mapa No momento que ele clicar em cima de racha O mapa vai dar um zoom Ó, olha lá O zoom Deu um zoom, beleza Bugou Agora, por enquanto Estamos indo certo Tá bom, galera? Mas você pode ser puxado pra dentro do bunker Tá? Aí você sai E faz de novo Mas quando você sair Pra fazer de novo Se você for puxado Pra dentro do bunker Olha se seu mapa Continua igual o meu ali, ó Todo preto Não mostra o caminho da rua Se aparecer Tá? Se aparecer o caminho Do mapa ali Da rua e tudo Desbugou Você vai ter que voltar lá No cassino Pra poder bugar de novo Ó, vou apertar a setinha Pra baixo, galera, ó Eu tô como se eu estivesse Dentro do cassino Olha lá, ó Então eu estou bugado Como se eu estivesse Dentro do cassino Beleza? Show Galera, o complexo Do meu amigo Está aqui Ele vai passar Ele vai pegar uma distância a mais Tá? Porque tá um pouco perto do bunker Vai vir mais ou menos Até aqui nessas pedras Tá bom, galera? E aí ele vai descer Da moto aqui E a gente não pode ser puxado Pra dentro do bunker Se a gente for puxado Pra dentro do bunker É porque deu errado Você vai e faz de novo Ó, eu não fui puxado Deu certo E eu vou ficar aqui quietinho Agora o meu amigo Ele vai correndo Até o complexo dele Ele vai entrar dentro do complexo dele E ele vai apertar O menu de interação Se não tiver Abrindo o menu de interação Relaxa Sai pra fora do complexo E entra de novo Dentro do complexo Aí sim O menu de interação Do seu amigo Vai aparecer E ele vai te mandar Um convite Pra dentro do complexo Beleza, galera? Beleza, pessoal? O convite do meu amigo Nego Drama Já chegou aqui, ó Tá? É... Vou tá aceitando Beleza? Galera, então eu tô aqui Dentro do complexo Do meu amigo Tá bom? Olha o Avenger Que ele tem, galera Olha que insano Então, esse Avenger aqui Todinho dessa forma aqui, ó Belezinha Com tartan azul Pneu da... É... Pneu com faixinha azul Rodas da Benny Tudo isso aqui Vai passar pra mim Como eu nem vou mostrar, galera Porque não... E manja dos grits Sabe que... Que... Nem precisa mostrar a parada Mas é o seguinte Então, o meu Avenger Vai ficar dessa forma aqui Tá bom? Então vamos lá O meu amigo entrou ali, ó Nem vou mostrar a câmera dele Tá bom, galera? Ele entrou ali, ó Tá? E você apertou o quê? Seta pra direita aí, irmão? Certo Galera, então meu amigo, ó Sentou ali, tranquilo Tá? Apertou seta pra direita Ali pra acessar Aqui sem pressa, tá? Não tem pressa, não Vou apertar triângulo pra entrar no Avenger O amigo continua lá parado, tá bom, galera? Sem pressa Quando ele... Quando eu sento aqui, ó Agora ele pega e levanta e sai Tá bom? Ele vai pegar e vai levantar e vai sair Beleza? E eu automaticamente vou passar pra... Pro piloto E agora eu vou ficar apertando seta pra direita Sem parar, ó Seta pra direita Seta pra direita Tá bom? E aí, deu a opção aqui Conseguimos, galera, tá? Deu a opção aqui De mudar a tunagem do Avenger Do meu amigo Eu vou tirar aqui Vou mudar a blindagem E vou mudar a bomba aqui Vou botar bomba explosiva Vou colocar incendiária Tá? Vamos fazer duas mudancinhas Beleza? Pronto Vou sair Sair do veículo Tá bom, galera? E pronto A tunagem do Avenger Do meu amigo Vai passar pra mim Olha que glitch insano Tá bom? Olha que glitch insano O Nego Drama Me chamou pra testar essa parada Teve a ideia E a gente conseguiu Trazer esse novo método Aqui pra vocês Tá bom? O glitch estava pateado Tinha tido um hotflix Tá? E aí agora Temos esse novo método Aqui pra vocês Então Já vai deixando o like aí Mudamos o traje Tá bom? Deixamos Mudamos o traje aí Tá? E aí agora A gente vai lá Pro lado de fora Pra sair Pra mostrar pra vocês Que o Avenger Do meu amigo No caso ali A tunagem do Avenger Do meu amigo Já passou pra mim Beleza? Galera Chegando aqui Do lado de fora Vou vir em Propriedades móvel Avenger Tá? Solistar Avenger Frisando né galera Claro que você tem que ter O Avenger aí Pra pegar a tunagem Do Avenger Do seu amigo Não vai me Achar que Você vai pegar o Avenger Você pega a tunagem Não o Avenger Beleza? Tá ali galera Apareceu ali Olha lá Olha o azulzão lá Já ó Tá bom? Método inédito Exclusivo Lançado aqui no canal Tá bom galera? Pra você agora Estar adquirindo O seu Avenger Beleza? O seu Avenger Mod do seu amigo A tunagem Do Avenger Do seu amigo Passada pra você Método top Insano Arrebenta no botão De like Pra quem Queria Estava querendo A comunidade Do Emmanuel Gamer Criei a nova Comunidade Tá? Do canal Aqui Então vem aqui Me segue aqui Pela comunidade Aqui no PS4 Beleza? Ô negão Você pegou o seu Avenger Aí você chamou também? Chamou Vamos ali Pra nós finalizar o vídeo Galera Vou até O Avenger do meu amigo Deixa eu ver onde tá O negão Ó tá ali ó Tá aí galera Olha aí ó Da mesma forma Do meu amigo Aqui ó Passou pra mim Tá bom? O Avenger do meu amigo E o meu Avenger Tá aí Agora é só vocês Arrebentar no like Eu te ajudei com esse método Com esse glitch Você me ajuda Com o seu like Compartilhando Sempre dando aquela moral Beleza? Muito obrigado Nego Drama Por tá passando esse método Aí pro canal Tá? O Nego Drama Tá com uns probleminhas Lá pessoal Lá no estúdio dele Mas logo logo Ele já vai tá arrumando Vai tá trazendo Conteúdo top Link do canal Do Nego Drama Na descrição Beleza? Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau